Sempre que se vê um policial na rua, sempre dá uma esperança, né? Esperança renovada, com viaturas e equipamentos novos, reforçando a segurança da população. A nossa atuação vai ser mais incisiva, vai ser mais forte, vai ter uma produtividade melhor para a sociedade. Foram investidos quase 30 milhões de reais em 374 novas viaturas para a Brigada Militar, adquirindo veículos modernos, potentes e seguros. Passa aquela coisa do que está bem estruturado, então vai passar uma segurança literalmente maior para a população em si. Contando com uma viatura de ponta, com tecnologia de última embarcada, isso aí acarreta sempre na melhoria enorme do serviço prestado pelo policial militar. As ações do governo na segurança ganharam apoio da iniciativa privada, que doou 46 caminhonetes com vidros e portas blindados para o enfrentamento ao crime. Faz diferença, isso é fundamental na segurança do povo, que está tão inseguro com a sua violência toda. Também foram investidos 3 milhões 380 mil reais em 819 armas, como pistolas, carabinas, fuzis e munições, além de 670 coletes à prova de balas. Os caras vêm fazer operação, às vezes o policial entra com uma pistola, um revólver, e os caras estão com um fuzil metralhador, não tem como. De trabalhar com equipamento novo, com equipamento de melhor qualidade, isso potencializa a nossa atuação e a vontade do policial militar de realmente ir para o fronte. Com a frota ampliada e modernizada, aumentando a presença ostensiva da Brigada nas ruas, o futuro na segurança pública já começou. Esse aparato na rua é fundamental da segurança pessoal. O PM está ali e ele está seguro que alguma coisa não vai acontecer naquela área.